A todo momento chegam familiares aqui, muita gente acompanhando, muita gente apreensiva, geralmente mulheres, mães de detentos estão aqui acompanhando com muito medo, porque cerca de uma hora e meia atrás escutaram aqui tiros, gritaria, inclusive quero mostrar aqui com exclusividade, olha só, pelo computador aqui, pelo celular, na verdade, redes sociais, tem alguém lá dentro, nesse momento, gravando e mostrando o que está acontecendo. A gente vê aí certa confusão, muita gritaria, princípio de fogo em alguns locais, teria sido, segundo informações de algumas pessoas aqui, na ala A da penitenciária Odenir Guimarães, enfim, a gente consegue acompanhar, alguém está fazendo um registro, lá da parte de dentro, essa confusão que está acontecendo, esse princípio de rebelião. Por enquanto, nesse momento, a gente acompanha aqui chegada de carros de forças policiais e também do helicóptero que está sobrevoando o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A gente não tem escutado tiros, nem gritarias, por enquanto. A gente vê que está a confusão lá dentro, está acontecendo, mas, nesse momento, a gente não tem mais informações do que está acontecendo. O que seria? Não seria uma disputa aí entre facções, entre grupos de detentos. Parece que o que aconteceu foi o seguinte, há algum tempo tem sido feito aí um aperto na questão da Cobal. Cobal, o que é? Aquele lance de trazer comida, o sabonete, as coisas pessoais ali, de uso pessoal para as pessoas. Parece que não teria um aperto nisso aí, não estaria funcionando lanchonete lá e dentro disso teria começado hoje, desde ontem, quando aconteceu aquele fato da morte do agente prisional. Parece que os detentos estariam com medo de uma invasão ali. E aí, hoje, juntou-se tudo isso, um caldeirão de pólvora, e aí acabaram, parece que, colocando fogo em algumas coisas ali. Iniciou-se a confusão diante disso. É o que a gente tem de informação até agora. A gente está apurando, Olores, acompanhando aqui, certo? É que o momento aqui na porta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia é de muita tensão. Forças policiais chegando a todo momento. Familiares vão chegando aqui aos montes. Vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar. Olha só. Do lado dali, que vem da rodovia, da BR, chegam carros a todo momento. Então, assim, situação de muito nervosismo aqui na porta. E a gente está acompanhando ao vivo e levando todas as informações para vocês aqui pela Record TV Goiás.